Bom dia! Estou eu aqui tomando meu cafezinho da manhã pra ir pro meu curso, né? Minha segunda aula de preparação para o parto. E falar pra vocês, ontem eu estava assistindo um filme e do nada me bateu um desejo, uma vontade de comer rapadura. Gente, rapadura! Aonde que eu vou achar rapadura aqui em Portugal? E eu sei que eu fui dormir e acordei pensando nessa rapadura. Pensando em comer a rapadura, pensando em adoçar o leite com a rapadura e tomar, que fica uma delícia. Meu Deus! Aonde eu vou achar rapadura aqui, gente? Será que isso é desejo de grávida? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou com falta de alguma vitamina no corpo? Pra mim estar pensando em comer rapadura, gente? Rapadura! Gente, eu estou em Portugal. Onde que eu vou achar rapadura aqui? De 31 semanas de gestação. Essa foi a primeira vez que me bateu uma vontade de comer algo assim inusitado. Mas que eu já comi muito, né? Porque eu sou do Nordeste, lá do Brasil, e rapadura é algo muito comum lá. Eu gostava muito de comer como sobremesa após a refeição. Muitos não sabem o que é rapadura, né? Vou deixar uma foto aqui pra vocês, pra quem não sabe o que é rapadura. E você aí, se souber o que é rapadura, me conta aqui nos comentários. E se você souber aonde eu acho rapadura aqui em Portugal, tá? Mas tem que ser perto. Não pode ser ao Norte, não, porque eu moro no centro do país. Me conta aonde eu posso estar achando. Gente, aí agora eu acordei pensando na rapadura. Comendo rapadura. Meu Deus, quem aí gosta? Porque eu gosto. E agora, o que eu faço? A menina vai nascer com cara de rapadura? Será que isso é desejo? Ou é coisa da minha cabeça? Meu Deus, tá caindo um dilúvio lá fora. Como que eu vou pra minha aula? Porque o dia das minhas aulas tá chovendo muito, hein? Ô, Jesus. É isso, né? Quem achar uma rapadura aí, me fala aonde eu posso encontrar. Beijinho e um bom dia.